E aí vem agradecer todo mundo da família aí fechadão, MCLT na voz Essa é pra você que pensa em viver em outro mundo Acende um do bom, parece que esquece de tudo O tempo vai passar e você vai ficar pra trás Perdendo o respeito dos amigos e dos seus pais Se afundando nas drogas já não pensa quase em nada Não escuta conselho, diz que isso é palhaçada Mas preste atenção que isso é um papo de amigo Aqui se faz esse papo que aconteceu comigo Que a vida é louca, todo mundo tá ligado Faz muita fé em Deus e confiança aos aliados E hoje tô de Mercedes, tem que agradecer a ele Perguendo as mãos pro céu e dobrando os meus joelhos Por muitas dificuldades eu já passei na vida Se a porta tá fechada é porque não tem mais saída Mas sua atividade eu vou passar por cima Mostrar pros vacilão como eu subi na vida Juntei inteligência com força e fui além Mantive minha calma contra o mal e para o bem E se hoje tô aqui, sei quem me fortalecer Eu no passado era ninguém, hoje aqui quem é sou eu Pois nas horas mais difíceis encontramos indecisente O ouro e o diamante, o animais é teu amigo E sestream a Terra toda avidosa Juntei inteligência com força e permissão Juntei quiet告 Juntei do Fel中國 Juntei do Fel Кстати Tchau, tchau